Deixa eu passar o perfil para a senhora, a senhora pode até... Ela é uma senhora de idade, ela tem problemas... Estou filmando a viatura da guarda municipal, senhor. Não, eu flagrei na madrugada de ontem. Eram 30 guardas. 30 guardas municipais à noite. Eu não sabia que a prefeitura do Rio estava pagando adicional noturno. Eu não sabia que a prefeitura estava pagando adicional noturno à guarda municipal.